Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje por aqui é domingo, nós estamos indo agora para a praia. Aproveitar o dia, nesse dia de sol. Choveu bastante, foram quase três semanas de chuva aqui no Japão. Então hoje nós resolvemos aproveitar para curtir mais um domingo de praia. Vou aproveitar para compartilhar um pouquinho com vocês. Vamos fazer um churrasquinho e aproveitar, gente. Vou mostrar, fazer mais vlogs para compartilhar os domingos, os passeios, as praias. E vou estar compartilhando aqui no canal. Então segue esse vídeo. Tchau. 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 Acabamos de chegar aqui na praia, gente. Nós vamos ficar aqui desse lado, que é o lado que o pessoal costuma andar de jet ski. Tem bastante jet ski ali, ó. E esse lado aqui, ó. E esse lado aqui a gente fica só para fazer churrasco. Depois nós vamos do lado de lá, que é a praia do calçadão. Está muito bom. Solzinho gostoso, dia bom. E agora nós vamos montar a nossa barraca. Ó, nós vamos começar a montar ali agora a nossa barraca. Ó, o pessoal ali já está... A maioria do pessoal já está tudo montadinho, com barraca. Ó, esse lado aqui só fica quem tem jet ski, gente. Ó, o pessoal, tá todo mundo andando de jet ski. Ó, o pessoal, tá todo mundo andando de jet ski. Olha só o nosso churrasquinho de hoje, gente. Esse daqui, ó. A gente está fazendo ele na churrasqueira. É guiozá. É uma delícia, gente. Muito bom, ó. Esse aqui para quem não comiu ainda, pode fazer que vocês vão gostar. Foi um shoyu, é uma delícia. Aí tem aqui o franguinho japonês também, que é muito bom. Já vem temperado, ó. Só colocar na churrasqueira, gente, ó. Muito gostoso. Esse aqui tem que usar também. Esse é o nosso churrasquinho de hoje. Ai! Ah, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Já vai sair d'água, filho? Sim. Estamos indo embora agora. Já anoiteceu. Olha, agora já são quase 9 horas da noite. E nós estamos aqui na praia ainda. Já estamos aqui no estacionamento. Tem alguns hotéis aqui. E foi muito bom o nosso dia. Estava bem fresquinho lá no mar. E a gente estava aproveitando bastante. A noite está uma delícia aqui fora. Está bem um arzinho gostoso. Não tem vento. Está muito bom, gente. É uma delícia passar a noite na praia também. A gente aproveitou bem o dia. E agora nós estamos indo para casa. Olha como que está aqui. Aqui fica o estacionamento. Tem dois lados de estacionamento. Tem do lado de lá, daquele prédio lá. E tem aqui desse lado. E nós vamos para casa agora descansar. O Caio está ali tomando banho. Aqui o banheiro desse lado aqui fica o banheiro. Banheiro de mulher e de homem. E tem ali o chuveirinho. Tem a torneirinha ali que o pessoal toma banho. E o Caio está ali tomando banho, tirando a areia para colocar a roupa limpa. É bom aqui por causa do banheiro. É bem diferente para a praia. O excesso aqui, olha. Esse local aqui é muito bom, gente. A gente adora vir nessa praia. Todos os anos a gente vem aqui. E aí E aí